Tenho muita fé em Deus, sei que logo nossa hora vai chegar Tenho muita fé em Deus, já parei de sonhar Tô em busca do objetivo pra minha família Não é só a melhorar deles, também quero a minha Só que você não conhece, não imagina o que tá se passando Tudo aqui que eu tô cantando, eu tô presenciando A vida é tão sofrida, eu tô subindo a pé para minha casa Não sei onde eu tô, só sei que tô no centro da cidade Essa é a parada, um forte abraço pra ti Um forte abraço pros do outro lado Um forte abraço pra quem curte MCD like Tamo junto, qual é? Tá ligado? Bagulho tá louco, vários passando sufoco Trabalhar pra poucos, porque tem que ter muito esforço Sem esforço, nada arrumado, só desarruma problema e pá Eu quero a melhora pra todos, só que você tem que te ajudar Se não quem vai te ajudar, quem vai te mostrar qual é o caminho O caminho você que escolhe, viver chorando ou viver sorrindo Tá ligado? Eu vou dizer Tá falei, tá ligado pra caralho Independente do que eu falo O que vale de coração, rapaz Na paz Quero mais Quero mais É nóis Rima na hora aí, tá ligado Independente A gente encontra sozinho, então Que tá atento Todo momento Esse é o nosso cotidiano aí, ó Tá ligado? Não é fácil Essa menina é difícil Porque Deus deu a saúde Se alguém conseguiu Com certeza Irei conseguir Você irá conseguir Você irá conseguir Porque isso Você irá conseguir E sei Diego Eu irá conseguir Eu irá conseguir Eu irá conseguir